Música A Perã apresenta Meu Pai, Descobridor dos Sete Mares Uma produção de um espaço cultural Música A coisa que eu mais gosto do meu pai é que ele é muito engraçado O que eu mais gosto do meu pai é que ele é muito divertido E o que eu mais gosto do meu pai é que ele sempre me dá abraços e beijos muito forte E o que a gente mais gosta do nosso pai é que ele me dá doce Música Música Quando eu era criança, o meu pai vivia longe de casa Ele só voltava pra casa uma vez por ano, durante duas semanas, no verão Ele tinha cheiro de mar Porque ele era um pirata Sim, ele era um pirata Um grande pirata Terra vista Homens ao mar Marujo, já para a prancha Assim que papai chegava em casa Ele me botava no colo Abria um grande mapa cheirando a poeira E me mostrava todos os lugares por onde ele viajou Para cada lugar, ele me contava a história de um navio que ele atacava E de quantos marinheiros ele decidiu salvar Em troca dos tesouros que eles transportavam Engraçado é que papai nunca trouxe tesouro aqui para casa Papai, por que você não trazia os tesouros para casa? Papai ria da minha pergunta Ora, meu filho, os tesouros ficam em lugares protegidos E esse tesouro fica num lugar que só eu e o Tatuado sabemos onde está Tatuado, o papai tinha uma grande tripulação E eu sabia o nome de todos Tatuado, era um pirata cheio de tatuagens Que nunca falava Por ele falava centavo Papagaio Também havia tabaco Que cozinhava como ninguém E contava umas histórias de fantasmas de arrepiar Ai meu Deus Barbudo Que diziam que era um peludo desde a infância Diminuto Que tinha a altura de um menino E que diziam que não tinha medo de nada E depois havia figaro Era chamado assim porque tinha sido barbeiro Tocava gaita E nas noites de lua cheia Chorava feito criança Figaro Turco Que era forte como o touro E já havia lutado sem armas Com um peixe espada E ainda tinha cicatrizes, viu? Pra provar pra todo mundo que duvidava dele Mas também era delicado Era ele quem remendava Todas as velas do navio rasgadas pelo vento Vendaval Que era famoso por soltar gases barulhentos durante a noite Salsicha Que cheirava mofo E nas noites de tempestade Ele jogava fora as salsichas feitas em casa pela sua irmã Gordurosas e picantes Meu pai sempre me trazia um presente No meu aniversário de sete anos Trouxe uma bandeira pirata que o turco tinha costurado especialmente pra mim Todos os anos Quando ele voltava Eu pedia que falasse dos seus amigos piratas E à noite Eu adormeci ouvindo o ruído da sua respiração e a história Do tatuado Que arrumou uma namorada Mas ela queria que ele apagasse todas as tatuagens que ele tinha pelo corpo Do tabaco Que viu um fantasma na ponte E depois descobriu que era um pano de chão Do barbudo De quem tiraram a barba numa noite E na manhã seguinte A barba já tinha crescido novamente De minuto Que certa vez Encontrou-se com o diabo E lhe pediu dinheiro emprestado Vê se pode Do vendaval Que uma vez Foi numa feiticeira Pra acabar com os seus gases noturnos E sabe o que ela disse? Que ele precisava era de um milagre de uma santa Hum Do salsicha De que um gato tinha comido todas as salsichas E em contrapartida Ele comeu o gato E depois tem a do turco Que por causa daquela aposta Turco 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 Por causa daquela aposta Teve que comer uma lagosta crua Com carapaça e tudo Do fícaro Que depois de cortar errado O cabelo do filho do rei Precisou fugir E o centavo Que tinha esse nome Porque o tatuado dizia Se toda vez Que ele grasna Eu ganhasse uma moeda Eu já estava aí É rico 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 E do navio Que se chamava Esperança E toda vez que eu perguntava Esperança? Mas Esperança de que? Hein papai? Esperança de que? O papai me olhava Com um brilho nos olhos Um mega sorriso E me respondia Esperança De voltar pra casa Eu tinha nove anos E papai não apareceu naquele verão Certa manhã A gente recebeu um telegrama Me lembro como se fosse hoje Passou por debaixo da porta Mamãe olhou pra mim E disse Vamos viajar Mas viajar pra onde mamãe? Vamos ver o papai Eu imaginava Que era uma viagem de navio Mas não Mamãe quase não falou Durante a viagem De vez em quando Eu olhava pela janelinha Mas eu nunca vi o mar Na segunda noite Eu perguntei pra mamãe Se ainda estava longe E ela me respondeu Que na manhã seguinte A gente veria o papai E eu adormeci Convencido De que na próxima manhã Eu amanheceria Em frente ao mar Mesmo que mamãe não dissesse Eu tinha certeza Que tinha acontecido Alguma coisa Eu imaginava Sei lá Que o navio Tivesse afundado E foi assim Que naquela noite Eu sonhei Quando eu abri os olhos Ainda estava escuro Lá fora Estávamos parados E quando finalmente Descemos do trem Não havia mar Quando a gente sonha A gente consegue prever O futuro Antes mesmo que ele aconteça Ou a gente consegue entender O que acontece Com o que a gente gosta Foi aí que eu entendi Que meu pai havia morrido Por isso que no hospital Quando me perguntaram Se eu queria ver o meu pai Eu disse que não Porque os mortos Me davam medo Minha mãe me empurrou Para o quarto Fechei os olhos E entrei Quando eu abri os olhos Meu pai não estava morto Ele estava enfaixado Mas dava para perceber Que ele estava vivo Pelo barulho da respiração Ninguém me disse nada Eu chamei o meu pai Umas duas ou três vezes E ele não respondeu Como no meu sonho A única coisa Que eu consegui ouvir Foi alguma coisa Sobre um desabamento Mas Mas eu não entendi nada Saímos do hospital E fomos para um lugar A minha mãe disse Esse aqui é o lugar Onde o seu pai trabalha É uma mina A gente entra nessa mina E vai descendo 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 Centenas de metros Escavando Há três dias A mina desabou Seu pai teve muita sorte Lembro-me bem daquele dia Porque eu encontrei Meu pai vivo E o esperava morto E porque foi naquele momento Que eu me dei conta De que eu não era mais um menino Na manhã seguinte Eu cheguei bem perto Do meu pai Ele estava acordado E parecia um desconhecido O fato É que ele tinha me inventado Um monte de mentiras Ele não era pirata Não havia nenhum navio esperança Nem tesouro escondido Nem tripulação Nem luta com tubarões O meu pai, o pirata Havia morrido de verdade Eu tinha encontrado um novo pai Que era corajoso Que trabalhava Escavava, trabalhava no escuro Ficava sem ar Mas que contava mentira E eu ainda não sabia Se eu gostava desse novo pai No fim da tarde Nós voltamos à mina E nós fomos recebidos Por um cara barbudo Que nos levou até o alojamento Dos outros amigos do papai Quando a gente chegou lá Eu vi que um dos caras Tinha uma tatuagem Embaixo da camiseta Então nós voltamos pra casa Depois de um mês O papai também voltou Depois desse verão Ele nunca mais partiu Eu o amava do mesmo jeito Eu só não entendia A razão e o porquê Das mentiras Nunca mais ele falou da mina Até que um dia Chegou uma carta Lá estavam seu capacete E o lampião De quando trabalhava na mina Havia também um objeto estranho O que é isto? Perguntei Um cestante Serve para se orientar no mar Pelas estrelas Disse meu pai Quando era jovem Eu queria ser marinheiro Mas não existiam portos No lugar em que nasci E também não havia trabalho Quando me disseram Que havia trabalho Mas era longe Eu nem acreditei Queria viajar Descobrir o mundo Só que onde fui trabalhar Não existiam navios E mares pra explorar Quem me deu isso Foi um grego Ele também tinha deixado Seu país Para trabalhar na mina Só naquela noite Comecei a entender O meu pai Não havia mentido de tudo Ele realmente desejava E sonhava Em conhecer Viajar Desbravar o mundo E talvez ele tivesse Mesmo viajado Pelo menos na imaginação Pra não ter que ficar pensando Ao entrar dentro Daquela mina Escura Pra trabalhar Sem ar Que ele poderia Nunca mais sair de lá A carta dizia o seguinte A mina vai fechar A mina Que o papai trabalhava E quase ficou soterrado Quem mandou a carta Foi um velho companheiro De trabalho Que dizia pra ele Que todos os outros Companheiros Iriam se encontrar Lá na mina Viajamos novamente Por vários dias Retornamos lá pra mina Quando eu cheguei na mina Eu reparei Que o alojamento do papai Era ainda mais escuro Do que eu me lembrava De quando eu era pequeno E eu reparei um detalhe Que eu não tinha visto E nem me lembrava Na parede do alojamento dele Tinha uma escrita Bem grande A palavra Esperança Lá fora Nesse mesmo instante Começou a ventar E o alojamento Saculejava Como um navio Em alto mar A despedida Continuou em silêncio Quase como Numa visita Ao cemitério Quando chegamos Em frente à mina Eles começaram a chorar O monstro O monstro que os devorava Estava fechado E eu não entendia Se eles estavam chorando Pela mina Pelos outros Que ficaram lá dentro Ou pela juventude perdida Eu continuei Sem entender Até que Na camisa entreaberta De um deles Eu vi aquela Mesma tatuagem Que eu tinha visto Há muitos anos atrás Olhei todos eles Um a um E me admirei Como que eu não Os reconheci antes Todos estavam lá O tabaco O tatuado O diminuto O fígaro O turco O vendaval O salsicha E o barbudo Só estava faltando O centavo Estavam todos ali Uma tripulação inteira De piratas mal encarados Que choravam Feito crianças Diante do seu navio O navio Com o qual Enfrentaram Tempestades violentas Que levaram Muitos deles Eles estavam ali Para dizer adeus Para sempre Eles não podiam Odiar aquele navio Porque foi esse navio Que deu para aqueles homens A esperança De voltar um dia Para aquele lugar De onde eles partiram Sem nenhuma esperança Naquele momento Eu me dei conta Que havia algo Que eu deveria fazer Naquela noite da carta Lá no porão Eu encontrei uma coisa E antes de viajar Eu a coloquei Dentro da mala Subi no alto De uma torre E antes de mostrar O que eu carregava Eu olhei para baixo Por um instante Meu olhar Se encontrou Com o do meu pai E pela primeira vez Depois de tantos anos Eu o revi Como me lembrava Meu pai O grande pirata Ele nunca tinha desaparecido Então pessoal Gostaram da história de hoje? A história que eu acabei De contar para vocês Se chama Meu pai O grande pirata De David Kali David Kali Ele é um escritor Um autor italiano Que já publicou Mais de 60 livros Com histórias incríveis Traduzidas para mais de 25 idiomas David Kali É também um colecionador de prêmios E sabe qual o maior prêmio Que todos nós ganhamos Ao conhecer esse livro? É descobrir que o maior tesouro Para uma criança São as histórias E deixa eu contar para vocês Uma coisa que meu pai fazia comigo Quando eu era criança Ele escondia uma moeda E mandava eu procurar Quando eu encontrava essa moeda O prêmio por ter achado a moeda Era ouvir uma história Isso mesmo O tesouro Era ele me contar Uma história Que ele tinha vivido Quando ele era criança E você? Você também pode brincar Aí na sua casa Convide o seu pai Seu avô Seu padrinho Seu tio Qualquer pirata Que tiver na sua casa Pede ele para esconder Essa moeda E você vai encontrar Um belo tesouro Ele vai te contar Uma história E claro que você Também vai encontrar A moeda Você também é um pirata E vai receber o seu tesouro Que é uma história Pessoal A gente vai lembrando aqui Da vida Das histórias E eu acabei de me lembrar De mais uma coisa Quando eu era criança O meu pai me ensinou A fazer um chapéu de pirata Vem comigo Que eu vou te ensinar Vamos lá Para criar o nosso chapéu de pirata Nós vamos precisar de Uma cartolina branca Ou um jornal velho Uma cartolina vermelha Preta Ou da cor que você preferir Vamos precisar também De cola E fita adesiva Um pincel preto Uma tesoura Que você vai utilizar Com a ajuda de um adulto E um objeto redondo Que você vai encontrar Aí na sua casa Primeiro passo Vamos pegar uma cartolina inteira E dobrá-la ao meio Muita atenção Viu gente Temos que colocar Ponta com ponta Certinho Para o nosso chapéu Ficar bem certinho Lá vem o arinheiro só Lá vem o ar vem O arinheiro só Como ele vem fazer O arinheiro só Todo de branco O arinheiro só Com seu bonézinho O arinheiro só Segundo passo Deixe o seu chapéu de soldado de lado Por enquanto Lembra daquele objeto redondo Da primeira parte Aqui eu estou usando uma tampa Mas você pode usar O que tiver na sua casa A gente vai usar ele de molde Pega a cartolina vermelha Nós vamos ter que fazer aqui Um circo Com o pincel preto Agora com a ajuda do papai Ou de um adulto Vamos pegar a tesoura E recortar o nosso círculo Agora a gente só vai precisar Da metade do nosso círculo Então nós vamos dobrar Esse círculo ao meio Terceiro passo Lembra do seu chapéu de soldado? Passe a cola Pega o nosso chapéu de pirata Feita naquele molde De um objeto redondo E cola em cima do chapéu de soldado Tá pronto Se quiser Você também pode desenhar uma caveira Com o pincel preto Espero que vocês tenham gostado Terra vista Atenção marujos Homem ao mar Tchau 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 Obrigado.